Olá! Você está no Dicas Rápidas da Semana do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo ao pedido de Marcos Antônio, eu vou falar da flor de maio e da flor de outubro. Venha conferir! Essas duas plantas são muito parecidas. Primeiro, são da família Cactácea. É um catus de floresta. Vive na copa das árvores sem parasitar. As espécies originais são brasileiras, nativas, nas nossas florestas. Gostam do mesmo tipo de substrato, aquele substrato semelhante das orquídeas, aquele mais fibroso, que a gente coloca, às vezes, uma fibra de chachim, ou uma fibra de coco, ou outros materiais. Gostam do mesmo tipo de umidade, aquela umidade sem excessos no solo, aquela umidade no ar sem excesso no solo. Gostam também da mesma característica de luz, meia sombra. A gente imita um pouquinho o que é a planta no local de origem, e tenta reproduzir no paisagismo. Então, se você tem um ambiente interno com boa claridade, é possível cultivar essa planta também em ambiente interno. São usadas no paisagismo da mesma forma. Um vaso, um vaso pendente, ou mesmo em jardins verticais. Porém, elas têm diferenças. A primeira diferença, como o próprio nome popular sugere, é a época de floração. A flor de maio floresce no outono, em maio, normalmente em torno de maio, e a flor de outubro floresce na primavera. Em outubro, novembro, ela já está florescendo. As flores também são um pouquinho diferentes. A flor de maio é uma flor um pouquinho mais fechada, mais tubular, mais alongada. E a flor de outubro é um pouco menor e mais estrelada. Aqui eu tenho um vaso com as duas espécies, e na folhagem a gente consegue perceber a diferença também. Na flor de maio, essa folha é um pouco mais inquinada, mais pontiaguda, e a flor de outubro é um pouco mais arredondada. Na flor de maio, tem poucos pelos, e às vezes a gente tem mais essas serrinhas aparentes. Na flor de outubro, a gente percebe um pouco mais desses pelos. Na flor de maio, quando floresce, as flores saem das pontas, que são as gemas terminais. No caso da flor de outubro, ela pode sair também nas gemas laterais, a flor quando sai. Porém, a forma de reprodução é bem semelhante. A gente pode pegar uma estaca de caule, separar e pôr para enraizar. Um processo semelhante que a gente faz com as plantas suculentas, porque ela é uma planta suculenta também. Já fiz a reprodução por frutos e sementes que saem da flor de maio, só que é muito lento, mas o processo também é gratificante. E aí? Gostou de saber um pouquinho mais sobre as semelhanças e diferenças da flor de maio e da flor de outubro? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte! Curta o vídeo, nos acompanhe também nas redes sociais. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho